Primeira música que você cantou e alguém falou, caramba. Lembra assim, era Mariah Carey, Hero. Hero de Mariah Carey. And then a hero comes along. Eita, já emociona do nada. And the strength you carry on. Você sabe. And you cast your fears aside. O Rana tomando por. And you know you can survive. So when you build the world just show. Look inside you and be strong. Sabe o que eu sei que você ama? É... So baby, won't you turn down the lights and close the door? Oh, I love that just but you won't need it anymore. Ai, emociona muito, porra, merda. Ai, Bruninho, liga pra gente. Gente, que alegria. Você canta demais. Chega assim, até escuta. Pouquinho, pouquinho chato, fica chato. Até entre o amor e falar, meu Deus, por que tão pagando? Mas é verdade, você realmente é muito maravilhosa. Agora, Glória Amada, você tem pessoas como referência na sua família que também eram e são ainda do universo musical. Sua tia. Minha tia, mamãe também. Mamãe, backing vocal. Mamãe, backing vocal, raça negra, desde que eu me conheço por gente, né? Mas o Marília Gabriela veio aqui agora do nada, hein? Isso aí não só ia ver por gente, o que é que eu já falo? Você para, tá? Você para. Ó, sim, e vovó e vovô que são ali o viés artístico da família, eram artistas de circo. Minha avó fazia força capilar, imagina, se pendurando pelos cabelos, bacana. E meu avô era acordeonista no circo. Então, essa é a história de amor aí, do meninão com a dona Gina, que vieram a originar essa família de artistas da qual eu faço parte. Mas você não teve medo de terminar, por exemplo, com o Roberto Oliveira? Cara, é sempre um risco que se corre, mas a gente tem que confiar no nosso cara. E a gente sabe que ele não existe também, né? Sim. Claro, a gente sabe disso, a gente continua por aí. Agora, você escolheu, as suas escolhas pessoais, elas foram aparecendo junto da sua carreira? O que que, como é que foi? Me explica, me dá aí um, que no meu endograma é de tadão já na tua mão? Ah, cara, falar disso. Brincadeira, ó, não, seguinte, eu sempre soube que ia ser artista e que ia cantar de algum jeito, mas indo direto ao ponto, drag só foi aparecer no meu contato com o teatro. Cheguei no teatro, imagina, minha primeira montagem musical hair, todo mundo pelado aqui, se roçando, hippie, e aí acho que foi uma boa porta de entrada. Sim. Não disse qual. Até porque eu tô lá dentro, pelo amor de Deus, vamos lembrar disso. E você começou a assistir programas pra, como é que você descobriu que você era apaixonada pelo universo drag? Eu, eu devia ter por volta dos 16 e 17 anos, eu já sabia o que era RuPaul's Drag Race. Ok, come on. Oh my God, your pronunciation is very gross. Oh no, yours is. Oh my God, yeah. Why don't you continue this interview here? Because I don't know where it is. Did you study in a school or did you learn how to study? No, no, actually no. I'm homeschooled. No, no, I'm not homeschooled. I'm not homeschooled at all. I'm, 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 uh, how can I say auto-dee-doe-doe? Não, não tinha uma boa. I'm self-taught, that's what it is. Self-watch? Self-taught. Self-tape. Yeah, because I taught myself. I mean. Aren't you talking about masturbations? No, 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 that's not what it was. No, no, no. O que a gente estava falando? Me ajuda. Peraí, quem é Gloria? É. Tudo bom, meu amor? Como é que você está aqui em saudade? Não, você falou inclusive sobre dublagem e você é Aladdin. Caramba, sim, isso aconteceu. That happened. And I can show you the world's shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, know and eat. Vocês não sabem, né? You last left your heart decide. Oh, new world! Desculpa. Tudo bem. Ah, tá. Estraguei um pouco a latinha. A gente, não, tudo bem. Mas você... Eu já sabia o que era RuPaul's Drag Race, mas eu, dentro do teatro que eu tive a primeira experiência montada, porque eu tive que cantar. Ela entrava e fazia um número, cantando e tal. E eu lembro de ter sido uma primeira vez que eu colhi, assim, um aplauso, que não era aquela minha vozinha de menininho bonitinho, anjinho, ralgil, saca? Eu estava fazendo a construção. Tinha uma coisa, a frente de um... Tinha um... Então, eu lembro desse aplauso, que foi muito marcante. Falei, ei, estão aplaudindo uma coisa que eu criei, não necessariamente do jeito que eu vim. Então, foi um gatilho ali pra começar a estudar drag. Depois que eu realmente fui viciar em assistir RuPaul, que eu me vi ali naquelas pessoas, né? Vi que tinha drags jovens, cantoras, que eu entendi o que estava acontecendo. Que drag, na verdade, ia chegar na minha vida pra ser a ferramenta que eu ia usar pra ter uma voz, pra cantar. Eu sempre cantei, mas eu não sabia do que eu queria falar. Que bom que você assistiu RuPaul e se descobriu drag feliz, porque se fosse peixe e companhia, seria um peixe. Sim, entendeu? Se fosse ratinho, a gente não saberia hoje se você é minha mãe. Quer dizer, a vida é muito... Glória Gloob, tá? Glória Gloob. Glória Gloob. Que é o seguinte, por exemplo, Suzana Vieira é Arlete, Fernanda Montenegro é a Sônia Maria. Fátima Bernardes é Fátima Bernardê. Ela só põe um S a mais. É o quê? É sério isso? Não, lógico que não, né? Ah, tá. É, mas você, quando que você, como é que você lida com isso? Você me explicou de uma maneira muito boa de Larissa e Anitta. Como é que você lida com essas personas? Eu acho que quando entra uma persona com um novo nome à frente de você, já é um negócio, né? Quando entrou a Glória com esse pronome ela, né? E me dando a possibilidade de, ah, sou babadeira, sou linda, sou gata, e ainda falar do meu interesse sexual em meninas e tudo mais, parece que o discurso chegou. E as pessoas também devem cometer muitos erros, que hoje em dia eu acho que não são mais admissíveis. Tchau, tchau.